Pedro Castilho, agora ex-presidente do Peru, foi preso após tentar dissolver o Congresso do país. Vamos entender melhor o que ocorreu e analisar quem é Pedro Castilho, que se elegeu em um partido membro do Foro de São Paulo e apontado como tendo laços a um grupo terrorista do Peru. Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, foi condenada à prisão, acusada de envolvimento com desvio de dinheiro público. Ela alega estar sendo perseguida politicamente e compara seu caso com o de Lula da Silva. O YouTube está censurando a divulgação dos protestos na China? Pelo menos isso é o que aponta um teste feito por um YouTuber taiwanês. E após os protestos na China, o Partido Comunista Chinês tem afirmado que as restrições sanitárias no país estão diminuindo, mas vídeos vazados de cidadãos chineses parecem mostrar justamente o contrário. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou a Emanuele Coure. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Após tentar dissolver o Congresso do Peru e sofrer um impeachment, nesta quinta-feira o socialista Pedro Castilho, agora ex-presidente do Peru, amanheceu preso. Congressistas peruanos votaram na quarta-feira pelo impeachment de Pedro Castilho. Após a decisão, o Ministério Público disse que Castilho foi detido. Ele é acusado de crimes de rebelião e conspiração para ruir a ordem constitucional. Agora, quem assume a presidência do país é a vice-presidente de Castilho, Dina Boloarte, que anunciou que ficará na presidência até 2026. O Peru já está há anos passando por uma estabilidade política, com vários de seus ex-presidentes sendo acusados de corrupção. Quatro deles foram acusados de envolvimento no escândalo de corrupção da empreiteira Odebrecht. Para entendermos melhor o caso e o que está acontecendo atualmente no Peru, trazemos hoje trechos de uma entrevista realizada pelo jornalista Eduardo Tizompa, da edição em espanhol da NTD. Ele falou com a repórter Patti Valencia, do jornal Epoch Times, a minha irmã da NTD. Patti está agora em Lima, a capital do Peru. Vamos conferir o que ela disse. Este miércoles se viviu quase uma trama de película, porque em questão de quase duas horas, Pedro Castillo passou de dar um mensagem à Nación anunciando o cierre do Congresso, a ser vacado por o Parlamento e depois arrestado e enviado a uma dependência policial. Agora, segundo informam os medios, se lhe poderia acusar a Castillo por um delito de rebelião. E agora que já não tem imunidade presidencial depois que o Congresso votou por sua vacância, agora já pode proceder uma investigação e pode ser que a Fiscalia pida pronto sua prisão preventiva. E é que Castillo já acumula quatro carpetas fiscais por delitos como tráfico de influências e alguno que os indica como o líder de uma organização criminal que operava desde o Palácio de Governo. Então, há muitas possibilidades disso. Ela comentou sobre o que é possível esperar do novo governo de Dina Boluarte como presidente. Aqui vejo que há opiniões divididas, porque em seu discurso Dina Boluarte ha afirmado que vai administrar ao país até o 26 de julho de 2026, ou seja, pensa terminar o mandato de Castillo. Sin embargo, muitos recordam que já Dina Boluarte havia dito no passado que se Castillo era destituído, ela renunciava. Por lo que muita gente pide é que se convoque a eleições generales, porque sentem que Dina Boluarte é quase uma continuação de Castillo e há que recordar que ela também conta com denúncias. Ela comentou ainda qual a sua percepção sobre a situação da população neste momento. A população já venia com um grande sentimento de impotência ao ver tantas evidências que inculpavam cada vez mais a Castillo e, de fato, não é de surpreender que foram os mesmos cidadãos de a pé que bloquearam a entrada de Castillo à Embajada de México em Peru em tarde, onde ele teria ido a pedir asilo político. Agora também se estão reportando distúrbios fora da prefeitura, onde se encontra o ex-mandatário e foram os simpatizantes de Castillo que foram. Então vamos ver o que acontece nos próximos dias e o que tipo de reformas se planteam com o Congresso e a nova presidenta Dina Boluarte. Agora é importante entendermos aqui quem é Pedro Castillo. Castillo assumiu a presidência do Peru em junho de 2021, candidato do Partido Peru Libre, mas em junho deste ano ele pediu desligamento do partido. O detalhe aqui é que o Peru Libre, também conhecido como Peru Libertário, é um membro oficial do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, só explicando, é uma organização fundada por Lula e Fidel Castro nos anos 90 e ele articula partidos de esquerda na América Latina. Um dos eventos que chamou a atenção durante o governo de Castillo é que alguns dias após sua posse, Guido Belido, Vladimir Serron e Guilherme Bermejo, políticos ligados diretamente ao seu governo, foram acusados de terrorismo. Além disso, Vladimir Serron, que é o fundador do Peru Libre, foi treinado em Cuba. Outro ponto que vale nossa atenção aqui é que, embora Castillo negue, investigações apontam laços dele e do Partido Peru Libre com o Movadef, que é uma organização de fachada do grupo terrorista Cendeiro Luminoso. O Cendeiro Luminoso é um partido comunista peruano de inspiração maoísta, que aterrorizou o país na década de 80, deixando dezenas de milhares de mortos e desaparecidos entre 1980 e 2000, segundo dados do governo do Peru. Atentados praticados pelo grupo incluem a explosão de carros-bomba. Um evento notório foi o massacre de Lucanamarca, quando quase 70 camponeses peruanos foram assassinados de forma brutal, incluindo 18 crianças. Por esse e outros crimes hediondos, em 1992, o líder do Cendeiro Luminoso, Abimael Guzmã, foi capturado e preso por uma força de elite do governo local. Apesar da ampla redução das atividades do grupo, em maio do ano passado, pouco antes das eleições que levaram Castillo ao poder, guerrilheiros ainda ativos promoveram um ataque que deixou 16 pessoas mortas. Isso de acordo com o bilhete deixado por eles, onde eles pediam à população que não votassem no segundo turno das eleições locais e se opusessem à então candidata Keiko Fujimori, que era opositora de Castillo à época. E falando sobre o Foro de São Paulo, um outro líder com laços indiretos ao foro também está sob os holofotes. A ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão. Ela é acusada de desvide de dinheiro público, no que a promotoria envolvida no caso considerou ser o mais grave sistema de corrupção que se verificou na história do país. Segundo o Ministério Público do país, Cristina, juntamente com outros 12 réus, incluindo empresários e ex-funcionários de seu governo, desviaram fundos públicos destinados a obras rodoviárias. É alegado que durante o mandato presidencial de Cristina, foram encontradas supostas irregularidades na concessão de 50 contratos de obras públicas na província de Santa Cruz. Quanto à sentença, além dos seis anos de prisão, a corte também definiu que ela não poderá mais assumir cargos públicos. Cristina possui imunidade temporária, devido ao seu cargo atual como vice-presidente, e não vai enfrentar detenção imediata, mas seu mandato termina em dezembro do ano que vem. No entanto, é provável que o caso fique anos passando pelas supremas cortes. Teoricamente, ela pode se candidatar enquanto as acusações estão em andamento, mas ela disse na terça-feira que não seria candidata a nada pelos próximos anos. Cristina alega que o caso se trata de perseguição política orquestrada por seu oponente político e também ex-presidente argentino, Maurício Macri. Em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo, que foi divulgada ainda esta semana, ela fez comparações de seu caso com o de Lula da Silva. Vamos ver um trecho. Só explicando, Lawfare é uma prática em que a lei é usada para derrotar inimigos políticos. Lula, por sua vez, manifestou solidariedade à condenação de Kirchner e também disse o seguinte, vi sua manifestação de que é vítima de Lawfare e sabemos bem aqui no Brasil o quanto essa prática pode causar danos à democracia, torço por uma justiça imparcial e independente para todos e pelo povo da Argentina. Além de Lula, quem também mostrou apoio à Cristina foi a presidente socialista de Honduras, Xiomara Castro, e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. E agora vamos falar sobre censura. Ao que parece, o YouTube está moderando conteúdos relacionados aos recentes protestos contra os lockdowns na China. O assunto veio à tona após um famoso youtuber taiwanês divulgar um vídeo onde ele realiza um teste com as regras do YouTube para ver quais palavras faziam com que o vídeo fosse desmonetizado. Ele fez um vídeo falando dos protestos anti-lockdown que aconteceram em diversas cidades chinesas no final de novembro. e tentou colocá-lo na plataforma usando diferentes títulos. Vamos mudar o título primeiro. Esse está seguro. Ficou verde? Vou tentar um título diferente. O teste mostrou que títulos que se referiam aos protestos de uma determinada maneira seriam desmonetizados. Só explicando, a desmonetização significa que o criador de conteúdo fica incapaz de gerar receita através dos anúncios que são mostrados durante o vídeo. Com a desmonetização, esse vídeo também será mostrado para menos pessoas. Ser desmonetizado vai restringir quantas pessoas vão ver esse vídeo. Então, não teria por que eu fazer esse vídeo. Eu só espero que as pessoas possam vê-lo. O youtuber diz que tentou termos como Imperador Xi, se referindo ao líder do Partido Comunista Chinês Xi Jinping, e o vídeo foi desmonetizado. Ele substituiu o termo para apenas Imperador, e acabou dando certo. O problema parece ser com o termo Imperador Xi. Vamos mudar para só Imperador. Nós não queremos um Imperador. Será que está bem? Sim, Imperador funciona, mas não podemos usar Xi. Seu teste apontou que a desmonetização também acontecia quando eram citados os nomes de algumas províncias chinesas, ou palavras como o Movimento da Folha de Papel. Só explicando, os protestos na China também ficaram conhecidos como o Movimento da Folha de Papel, porque muitos manifestantes seguravam folhas de papel em branco. O Movimento da Folha de Papel acontece em várias províncias. Não funciona. O problema é com várias províncias. O termo várias províncias não é permitido. Enquanto o YouTube é bloqueado na China pelo Firewall, youtubers taiwaneses pediram que a empresa não se curve diante dos anunciantes chineses. Se essa fosse uma plataforma chinesa, faria sentido. Mas essa é uma empresa americana. O que você está fazendo, YouTube? Não seja sequestrado pelos anunciantes. O YouTube precisa se levantar. A NTD entrou em contato com o YouTube para saber mais sobre a acusação do YouTuber, mas não teve respostas antes da transmissão. E na China continental, o Partido Comunista Chinês vem tentando mostrar ao mundo que após os protestos no país, as restrições contra a Covid-19 estão mais brandas. Com uma pequena quantidade de voos saindo e entrando de Pequim, agora a cidade anunciou que dois aeroportos não vão mais cobrar de seus passageiros testes negativos para a Covid-19. E para o embarque nos voos serão obrigatórios apenas a medição da temperatura corporal e a apresentação dos códigos de saúde. Mas alguns vídeos de dentro da China mostram que essa narrativa apresentada pelo regime chinês pode não ser tão precisa e que, na verdade, os controles sanitários podem estar ficando ainda mais extremos. Um vídeo mostrando a polícia local espancando uma senhora na frente de uma criança porque ela recusou a fazer um teste para a Covid viralizou no final de semana. A NTD não pôde verificar a data do vídeo, mas o uso da força contra seus cidadãos não é algo novo para o regime chinês. Outro vídeo postado no dia 2 de dezembro mostra trabalhadores da área de saúde usando trajes de proteção e invadindo o quarto de hotel de uma mulher para forçá-la a ir a um campo de quarentena. Enquanto a mulher gritava que não estava vestida de maneira apropriada e precisava se trocar, o homem a ignorou e entrou no seu quarto. Diante da situação, alguns cidadãos chineses são forçados a buscar alguma forma de se protegerem. Nesse vídeo, homens em trajes brancos tentam levar esse jovem com eles. Após eles não mostrarem nenhuma documentação oficial para realizar essa ação, o jovem pega uma faca para se proteger. Uma mulher que estava no local diz o seguinte Se vocês mostrarem provas, nós iremos com vocês. Enquanto a China mostra algumas cidades abrindo e cabines de teste sendo retiradas, a realidade é que os moradores ainda precisam mostrar um teste negativo para sair. O Partido Comunista usa um código de saúde para controlar a população na China. Em muitas áreas, se o seu código de saúde não está verde, você não pode sair de casa ou entrar em supermercados ou mesmo no seu próprio prédio ou distrito. Em um vídeo, um homem mostrou o quão fácil é ser controlado pelo código de saúde, colocando suas mãos para fora da janela. Situações parecidas estão acontecendo na província chinesa de Guangzhou, onde o código de pessoas que tentam sair da cidade estão ficando amarelos ou vermelhos. Para o resto do mundo, o regime chinês está sinalizando um alívio nas tensões. No entanto, ele continua a aumentar seu controle da população chinesa. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima.